O quão longe eu consigo chegar no Pokémon FireRed em 40 minutos? Bom, pra você que não tá entendendo nada, deixa eu te explicar. Eu tava aqui na minha casa passando iséias de vídeo pra postar, obviamente, e daí eu pensei, cara, por que eu não coloco um time de 40 minutos e vejo o quão longe eu consigo chegar no Pokémon FireRed em 40 minutos, cara? E esse desafio aí foi bem legal de fazer, e eu quero que vocês façam aí também pra ver se vocês vão ir melhor que eu, beleza? Então é isso aí, fiquem com o vídeo. Falou! Como vocês sabem, a gente começa o jogo com o Professor Carvalho explicando tudo, e eu escolhi um nome muito drible pro nosso personagem e um nome aleatório pro nosso rival. Bom, aí o meu jogo tava travando um pouco, tava bugando, mas é isso aí. Eu peguei uma poção no meu box e daí já fui pro matinho pra fazer o Professor Carvalho vir e daí me levar pro laboratório dele. Nisso eu escolhi o meu primeiro Pokémon, o Bulbasaur, que ele é melhor pros três primeiros ginásios. E eu fui batalhar com o meu rival, e eu ganhei dele facinho com três Grows, que eu usei sem querer, e um... Esqueci o nome do movimento. Então aí depois eu fui no supermercado, peguei o pacote do Professor Carvalho, e eu tô meio lagado sim, cara, mas tudo bem. Aí eu entreguei o pacote pra ele e recebi algumas Pokébolas. No matinho pra treinar meu Bulbasaur, eu achei esse feed, então eu capturei ele e inevitavelmente eu tinha que perder um pouco de tempo pra treinar ele, por causa que, na vida de Anforast, se você tiver só um Bulbasaur, é muito chato de passar. E eu menti o louco e fui tentar derrotar o meu rival, e eu acabei perdendo miseravelmente. Então eu fui tentar derrotar ele de novo, e o feed, ele acabou caindo pro Bulbasaur. É, eu não sei como, por causa que ele tinha o ataque tornado, que é super efetivo, mas ok. Ele acabou caindo pro Bulbasaur, e daí chegou o Charmander, que com o Lich City do Bulbasaur, que eu deixei, ajudou o Pidgey a derrotar ele. E o Pidgey foi recuperando vida, e dando alguns ataques, e eu consegui derrotar o Charmander, cara. Então aí o Pidgey subiu dois levels, e foi muito bom. Então, depois disso, eu tava preparado pra ir pra Viridian Forest, e eu derrotei alguns treinadores pra tentar conseguir o Pidgey nível 9, né, pra ele aprender o ataque ventania, ou tornado, eu não sei como vocês falam, mas... Enfim, aí ele subiu pro nível 9, e daí, agora sim, a gente podia derrotar todo mundo que viesse no nosso treino. E pegando o atalho ali, a gente conseguiu chegar lá no último treinador, derrotamos a Widdleston Lady, e agora era só sair da Viridian Forest, e ir batalhar com o Brock. É isso aí, cara, Viridian Forest GG demais. Sai daí, que eu ter Pidgey. Antes de batalhar com o Brock, eu fui curar meus pokémons, só pra, né, só pra, é, ter uma, mais segurança. Mas tudo bem, eu derrotei o Capanga dele, e daí tava na hora dele. O Jiu-Dude dele caiu com o Vine Whip, e o Onix também, cara, foi mais fácil do que eu imaginava. Bom, e nós conseguimos derrotar o ginásio do Brock em 10 minutos, então, é, isso é bom, cara, isso é bom. Pra você que tá falando que é fake, mano, eu estou aqui com outro celular com o timer, ok? Ok? Bom, então no próximo round eu tentei desviar de alguns treinadores. Claro que tinha alguns que não tinha como desviar, mas pelo menos eu ganhava um XPzinho da hora. Bom, então eu achei esse número aí, e eu capturei ele, já que uma das regras do desafio era não use save state para capturar, é, ele ficou, me deixou com uma pokebola, mas ele fez, ele conseguiu, é, ficar na pokebola. Ou, daí eu usei o repelente pra, né, evitar pokamãs selvagens de me atacarem. E daí, eu derrotei um Iker ali, e o meu Bobassar evoluiu para Iversauro, o que é muito bom. E nessa batalha aí, contra o membro da Ikerp Rocket, o último membro da caverna, o meu Iversauro quase perdeu a batalha, mas na base dos efeitos de status eu consegui batalhar, e ganhar, na verdade. E daí, cara, esse nerd aí da caverna, o meu Iversauro ficou sem ataques. E daí eu tive que usar o Pidgey pra derrotar o Koffing, o Pidgey ainda acabou morrendo, mas ele derrotou o Koffing. Aí, cara, aí você vai ver, cara, por causa que ele tinha um Voltorm. Daí eu tive que colocar o meu Iversauro, e matar ele na base dos golpes de status, com sementes, envenenamento, e... É, era só isso que eu usei, né. Bom, e depois de derrotar ele, eu peguei qualquer fosso ali, e fui embora da caverna. Finalmente, né, cara. E faltando, é, a gente saiu da caverna, na verdade, bem cedo. A gente ficou uns 5 minutinhos ali, e daí a gente conseguiu. Bem, chegando em Serulia, eu curei os meus pokémons, e ia batalhar com os treinadores da ponte, mas eu esqueci que o nosso rival fica ali. Aí, já era, cara. O Pidgey caiu pro Pidgeotto, mas eu consegui derrotar o Pidgeotto, olha só. Aí, eu deixei o Charmant dormindo, e o Nidoran conseguiu derrotar ele. Aí, depois, foi só festa, mano. Não sei como eu ganhei, mas GG, cara. E depois disso, eu comecei a treinar o meu Nidoran até o nível 16, porque, né, no nível 16, ele vira um Nidorino. E, como eu já tenho uma Pedra Lua, eu ia conseguir evoluir ele pra Nidoran. Então, quando ele chegou no nível 16, evoluiu pra Nidorino, eu já fui lá, peguei minha Pedra Lua e evoluí ele pra um Nidoran cabuloso. E daí, já foi no Ginásio da Misty, onde, no primeiro treinador, o Pidgey derrotou o primeiro pokémon treinador e subiu pro nível 18. E, depois da batalha, ele virou um Pidgeotto. Nice demais. Eu nem derrotei a outra treinadora e já fui batalhar com a Misty. E, é, o Pidgeotto caiu pro Starium, mas o Nivisauru conseguiu derrotar. Aí, eu deixei a Starmy com o Lich City e daí, eu também, é, deixei ele dormindo, cara. E daí, com ele dormindo e tomando dano das sementes, com dois Cipó de Cicó, Cipó, Ó, eu consegui derrotar a Misty facinho GG, cara, a segunda insígnia, em, deixa eu ver aqui, 20 minutos a gente conseguiu a segunda insígnia, cara. Então, falta 20 minutos ainda pra gente fazer o que quiser no Pokémon Varied aqui. Bem, depois disso, eu criei meus pokémons e daí, já fui com tudo batalhar com a carinha da equipe Rocket lá na ponte. E daí, depois disso, eu fui treinar o meu Nidoking em vários treinadores. E daí, no último treinador, a gente já foi lá pra casa do Bill pegar o ticket do SSN. Eu falei com ele. Fui no PC e ativei a transferência e daí, ele foi pro corpo normal dele. Nisso, ele nos agradeceu e deu o passe do SS.N. Depois disso, sem pensar, eu fui atropelando todo mundo que viesse na minha frente e cheguei em Vermilion. Em Vermilion, eu conheço meus pokémons e daí, já fui direto pro SS.N pegar o Cut, mano. Daí, tava na hora de batalhar pela terceira vez com o nosso rival. Então, bora ver no que vai dar. O Nidoking conseguiu derrotar o Pidgeotto e aprendeu o ataque Turbulência. Aí, foi só alegria, mano. Só ver aí, cara. O Cadabra caiu em um hit. O Ratatá também caiu em um hit. E ainda deixou o Charmeleau com metade da vida, cara. Top, top, top demais. Aí, foi só alegria. Chute duplo. E daí, o Charmeleau ainda conseguiu derrotar o Nidoking. Mas, o Pidgeotto fez o resto do trabalho. GG. Mas, depois disso, eu tinha que ser rápido. Por causa que eu tinha só 5 minutos restantes no meu timer. Então, eu tinha que pegar o Tiki, o Cut do SS.N. Curar meus pokémons. E ir no ginásio, usar o Cut. E daí, completar o Puzzle ainda, cara. E tentar derrotar. Então, cara. Vai ser muito difícil. Então, eu já curei lá no SS.N. Dei tchau pro navio. E agora, eu tinha que ir pro ginásio. Mas, antes, eu aprendi um ataque Manila. Aí, mano. Esses treinadores são muito chatos. Mas, pelo menos, eles são fáceis de derrotar. Aí, quando eu consegui liberar o primeiro portão. Eu usei Save State pra liberar o segundo portão. Sim, isso vale. E fui batalhar com o líder do ginásio. Bem, o Voltorb, ele deixou eu paralisado. Mas, na verdade, eu consegui derrotar ele, né. Mas, foi com o Ivysauro. O Ivysauro derrotou o Voltorb e o Pikachu. Aí, faltando 10 segundos. O Ivysauro conseguiu dar um Lissiri. E, consegui derrotar ele só no Lissiri, mano. E, quando eu derrotei ele, acabou o timer, cara. Acabou. Entendeu? Acabou. Acabou. E, cara, acabou. E não é cheat, não é fake. Por causa que, quando acabou, acabou. Aí, o jogo tá pausado. Eu não mexi em mais nada. E acabou. Bem nessa imagem. Então, é isso aí, cara. Obrigado por assistir. Estou aqui. Se inscrevam no canal, caso vocês gostarem do vídeo, né. E também, só pra se inscrever mesmo. Porque você me ajuda muito. E é isso aí, cara. Obrigado a todo mundo. Feliz Páscoa. E deixa o like aí no vídeo, se você gostou. É isso. E um grande abraço. Falou. Deixe o like.